O último dos Maricanos, de Miguel Gustavo. O último dos Maricanos, de Jair Criagaliz, quando a notícia no jornal me choqueou, um bandoleiro aprisionado aqui, que me salvara do primeiro episódio, cuidado Moeira! E a tal viúva de um bandido que eu matava, com quem casei inteira do padre local, prendeu meu rancho e fugiu para levar, apaixonada por um belo marginal, a minha noiva morta e um grande lutou, estava dançando no salão fora da língua, Como é que pode um pistoleiro aposentar-se, comprar um cinto e querer, querer agarrar-lhe? Montei de novo num capô, numa energia, em rolo do Harry Stone e me esperava, hoje eu me foge chamados extras para sempre, enquanto a câmera já me focalizava. A luta com os Maricanos, que pelos canos nos empurram devagar, me disfarcei, pintei a caia, apanhei a marcha, e com a princesa comecei a namorar. Índio carapalha, índio carapalha, chamar Morangueira! Morangueira que não é ser louco vai enfrentar no pé. Voltei à vira, a vacilos em mim Salvei o índio, minha dívida padei Dei uma surra na miúva e minha noite Aqui mesmo o cavarela despoje Voltei na hora, mas recebi uma lita Como Hollywood, está meio desprego em mim Vou me passar para o cinema italiano Pra descansar eu vou filmar a doce vida Não filma agora que a censura não quer ser na poliguia Perto de mim um astroiano e nem vai dar nem pra partir Sofia Lori vem chegando, mas eu estou de saída A viver dentro de Roma Que tempo até eu vou lá C downstairs C transfer C inspires